O terminal do centro de Petrópolis está abandonado pelo poder público, comerciantes e passageiros convivem com a falta de segurança, sujeira, falta de manutenção do terminal, que é uma das portas de entrada da cidade imperial. Turistas que chegam de ônibus encontram uma situação bem complicada. Dá só uma olhada. Um cenário de abandono. Tem goteira, patricotelado, entendeu? Eu moro em Petrópolis, eu vim para cá em 67. Eu nunca vi essa rodovia tão abandonada que nem está. Esta é a situação do terminal rodoviário do centro, uma das portas de entrada da turística cidade de Petrópolis. O terminal está bem crítico, precisa de muita melhoria. Mas deveria conservar melhor, né? Petrópolis é uma cidade de referência. As infiltrações tomam conta do teto, que por falta de limpeza, virou moradia das aranhas. Sujeira, urina, né? Chego de urina, está muito forte. Lá na chegada dos ônibus, tudo desburacado. Todo dia eu quase caí. Ali na entrada dos ônibus, né? Aqueles encostos aqui atrás, quase que eu tomo um buraco. Nas paredes também encontramos infiltrações e muitos buracos causados pela ação do tempo. Até o bebedouro foi improvisado. E os comerciantes reclamam que falta segurança. Você procura quem dá segurança. A gente aqui é o GM de trânsito. E muitas coisas eles não podem ver porque não é da alçada deles. Aqui nesse ponto a gente encontrou muita pichação, tanto nas portas do comércio quanto nas paredes. E aqui no chão a gente vê que foi lavado esse espaço aqui. Essa lavagem é feita diariamente pelos comerciantes para retirar a sujeira deixada pelos moradores de rua durante a noite. Todo dia tem que varrer e lavar para poder abrir isso aí. O que os mendigos fazem? Pô, é defecam, urina, faz tudo aí. Briga entre eles, sexo entre os mendigos aí. Coisa de doido, coisa de doido mesmo. O terminal parece também não comportar mais o volume de linhas que param por aqui. Tanto que já ocupa parte da rua Doutor Porciúncula, que em breve será ainda mais reduzida para dar espaço a duas pistas de coletivos. É muito tumultuado, são muitos ônibus, né? E acho que não tem condições adequadas. Poderia ter uma reforma, né? Poderia ser mais acessível ao público no dia a dia, no cotidiano. Nós temos respostas aqui. Em nota, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes informou que diante da demora do governo federal para conceder as garantias que permitiriam o início das obras por meio do PAC Mobilidade, a Prefeitura vai custear a reforma necessária. As obras devem ser iniciadas no mês que vem. Quando tivermos uma deforma necessária, a ladra do governo federal